Ave Maria, tinha que ser o senhoria De maloca pesado, desbaratinado, de cantoneira, jovem focado Agumona na milha, meu jete na pista, aquele sentimento acelerado Tá subindo o balão de floco a S, embaçando na vida da bebê Liga agora, mas nunca dá atenção, tão gatona não tem moral por ser Passa nosso papo, família e duca, me chama de filha da Rá Só quem marcha pra cima, nó tá nas pistas, tô louca, maluca, não confunda Tranquilo e jogado no meio do mato, fazendo aquela conexão De brisa e maresia, ó o que tá tendo, quem diria irmão E quem é tá ligado, chega o salto, mesmo afim dos que é mesmo a sintonia Despeçoado o jeito que eu sempre vi, mesmo quando eu ainda não via E o que eu falo com Deus é secreto, vai ter que orar pra dar certo Vai ter que praticar sempre o correto, tá ligado que tem que passar no processo De maloca pesado, desbaratinado, de cantoneira, jovem focado Agumona na milha, meu jete na pista, aquele sentimento acelerado Tá subindo o balão de floco, ai, se embaçando na vida da bebê Liga agora, mas nunca dá atenção, tão gatona, não tem moral por ser De maloca pesado, desbaratinado, de cantoneira, jovem focado Agumona na milha, meu jete na pista, aquele sentimento acelerado Tá subindo o balão de floco, ai, se embaçando na vida da bebê Liga agora, mas nunca dá atenção, tão gatona, não tem moral por ser De maloca pesado, desbaratinado, de cantoneira, jovem focado Agumona na milha, meu jete na pista, aquele sentimento acelerado Tá subindo o balão de floco, ai, se embaçando na vida da bebê Liga agora, mas nunca dá atenção, tão gatona, não tem moral por ser Faça a mão, se o papo for milita, o cara me chama de filha da Só quem marcha pra cima, anota nas pistolas, louca, maluca, não confunda Tranquilo e jogado no meio do mato, fazendo aquela conexão De brisa e maresia, ó o que tá tendo, quem diria que não E quem é, tá ligado, chega o salto, mesmo afintos, quer mesmo a sintonia Despeçoado o jeito que eu sempre vi, mesmo quando eu ainda não via E o que eu falo com Deus é secreto, vai ter que olhar pra dar certo Vai ter que praticar sempre o corrento, tá ligado que tem que passar no processo De maloca pesado, desbaratinado, de cantoneira, jovem focado Agumona na milha, meu jete na pista, aquele sentimento acelerado Tá subindo o balão de floco, ai, se embaçando na vida da bebê Liga agora, mas nunca dá atenção, tão gatona, não tem morar por ser De maloca pesado, desbaratinado, de cantoneira, jovem focado Agumona na milha, meu jete na pista, aquele sentimento acelerado Tá subindo o balão de floco, ai, se embaçando na vida da bebê Liga agora, mas nunca dá atenção, tão gatona, não tem morar por ser Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria, tinha que ser o senhoria Tua, 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 tua Tua, 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 tua Obrigado.